A CIDADE DE LUZ A CIDADE que já ultrapassou o feito dos grandes antes dele até essa contagem de anos. O garoto das jogadas incríveis e que já acumulou títulos e fama mundial. O garoto que soube desenvolver seu espantoso potencial através dos anos em que viveu. Potencial é a palavra. É a chave para o sucesso. É isso. Ninguém nasce pronto. É preciso descobrir a força interior e as habilidades guardadas. Imagine o garoto de uns 6 anos de idade batendo sua bolinha nas ruas do bairro. Só queria ser feliz. E ser feliz para ele era bater a sua bolinha. O que mudou na vida do menino? O momento em que se reconheceu o seu potencial. Isso aconteceu aos 6 anos de idade, quando alguém viu a ginga do garoto. Imagine 6 anos de idade já treinando nas categorias de base da portuguesa santista. Aos 11 já estava no Santos, sempre crescendo. Aos 17 anos estreou na equipe profissional e já começou o sucesso. Representou a seleção brasileira nas equipes sub-17 e sub-20. E aos 18 anos estreou na seleção principal. Aos 21 anos foi jogador no Barcelona, de onde saiu recentemente, deixando uma história de grandes realizações. Está hoje no Paris Saint-Germain, empolgando os franceses. Tudo isso porque descobriu cedo o potencial. Desenvolveu esse potencial. Libertou o vulcão interior. Não se contentou com a realização de um sonho, mas continuou sonhando. Não se conformou com uma vitória, mas buscou a carreira de um vitorioso. E você, já descobriu seu potencial? Acha que não tem muita coisa para descobrir? Fora com essa ideia. Você tem um grande potencial. Ele apenas está latente, reprimido por algum motivo. E esse motivo bem que pode ser a falta de reconhecimento. Você precisa descobrir o que tem de melhor. Dar asas à imaginação. Ver como pode voar alto e chegar a patamares nunca antes imaginados. Você tem dentro de você a força da vitória. Acredite! Descubra! Desenvolva! De vazão a essa força interior, que tenho certeza existe aí. Sonhe! Mas sonhe em grande! Longe! E sempre! Abendemar! Bateu! Juntou! É gol! Gol! Neymar! Acorde apenas para as realizações. E para colher os louros da vitória. Pra cima deles, Neymar! Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com www.produzvideo.com